Começámos no último vídeo a estudar problemas com percentagens de lances livres. Vamos continuar. Assim, no vídeo anterior disse que se tivesse uma porcentagem de 80% de sucesso num lance livre, quais seriam as minhas possibilidades de conseguir 3 lances livres consecutivos? E concluí que a probabilidade era de 51,2%. Vamos estudar outro cenário, onde também vamos partir do princípio de que a nossa porcentagem de sucesso num lance livre é de 80%. Digamos que, não sei, que a nossa equipa está a perder por 2 pontos. Estou a fazer isto de cabeça, portanto, vamos dizer que estamos a perder por 2 pontos. Não, vamos antes dizer que estamos a perder por 1 ponto. Estamos na linha de lance livre, digamos que temos 3 lances livres. Alguém nos fez uma falta quando íamos fazer um triplo. Então, estamos a perder por 1 ponto, falta 1 segundo para terminar o jogo e quando estávamos prestes a fazer o lance livre que nos daria a vitória, quer dizer, o triplo que nos daria a vitória, alguém nos faz uma falta. Portanto, temos 3 lances livres. Mais uma vez, temos uma porcentagem de 80% de sucesso no lance livre. No meu caso, a porcentagem é provavelmente algo próximo de 20%. Mas, de qualquer forma, temos 3 lances livres. Então, a minha pergunta é a seguinte. Quais são as nossas hipóteses de ganhar? Qual é a probabilidade da nossa equipa ganhar? Não de empatar, mas de vencer. Portanto, de modo a vencermos... Bem, na verdade, vamos calcular primeiro o empate. Então, qual é a probabilidade de empatar? Melhor, qual é a probabilidade de conseguirmos pelo menos empatar? Bem, vai ser igual à probabilidade de acertarmos pelo menos um lance livre. Podemos dizer que é a probabilidade de acertarmos exatamente 1, mais a probabilidade de acertar 2 em 3 tentativas, mais a probabilidade de acertar 3 em 3 tentativas. Como vimos no... acho que era o último vídeo, ou no vídeo anterior, é exatamente igual a 1 menos a probabilidade de não acertar em qualquer lance livre. A probabilidade de se acertar pelo menos num lance é igual à probabilidade de não falharmos todos os 3 lances. Espero que isto faça algum sentido. Vamos apagar tudo o que fizemos aqui em cima. Assim, podemos começar a pensar na resposta a este problema. Vamos apagar isto tudo. Vamos apagar isto. Sabemos que temos 80% de probabilidade de acertar em qualquer um dos lances. Então, regressando ao problema... Esta é a nossa percentagem de lance livre. Qual é a probabilidade de não acertarmos em nenhum dos lances? Não acertarmos em nenhum dos lançamentos livres? Bem, a nossa probabilidade de não acertarmos em nenhum dos lances livres é igual a 20%. 20% de probabilidade de não acertarmos um dos lances livres, ou seja, de não acertarmos. Digamos que temos 20% de probabilidade de não acertarmos, ou não sermos bem-sucedidos num dos lances livres. Portanto, se estamos a fazer estes três lançamentos, a probabilidade de falharmos todos os três vai ser igual a 20% vezes 20% vezes 20%. E isto é igual a quê? 0,2 vezes 0,2 é 0,04 Vezes 0,2 Vejamos, quanto é 0,04 vezes 0,2? Vamos ver. Isto vai ser 1,8 e eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. É 1, 2, 3. Assim, 0,008. Então, temos uma probabilidade de 0,008 de falharmos todos os lances livres. Outra forma de ver isto é, isto é igual a uma percentagem, ou seja, vezes 100. Portanto, há 0,8% de probabilidade de falharmos todos os lances livres. Outra maneira de ver isto é, que probabilidade temos de encestar pelo menos uma vez? Bem, será 1 menos isto. Quanto é 1 menos 0? Este é um 0,008. Bem, é 99,2, certo? Sim, temos 99,2% de probabilidade, ou podemos ver isto como 0,992. Começamos por 1 menos isto, obtemos 0,992, que é o mesmo do que 99,2% de probabilidade. Assim, temos 99,2% de probabilidade de, pelo menos, empatarmos o jogo. É uma probabilidade muito elevada, se estivermos na linha de lance com uma percentagem de 80% no lance livre, e temos 3 lançamentos. Agora, e se eu tivesse apenas 2 lançamentos? Digamos que nos fizeram uma falta quando nos preparávamos para fazer um lançamento de 2 pontos, e só temos 2 lançamentos. Nesse caso, de modo a empatarmos o jogo, temos de encestar pelo menos 1, mas só temos 2 lançamentos. Portanto, seria 1 menos a probabilidade de falharmos ambos os lançamentos. Quais são as possibilidades de falharmos os 2 lançamentos? Bem, a probabilidade de falharmos 2 lançamentos de seguida é de 4%, 20% vezes 20%. É uma probabilidade de 4% de falhar 2 lances 2 de seguida. Assim, a probabilidade de acertarmos pelo menos 1, partindo do princípio de que temos 2 lances, vai ser 1 menos isto. Temos uma probabilidade de 96% de encestarmos pelo menos 1 vez, se tivermos 2 lançamentos. É uma probabilidade bastante alta. Qual é a nossa probabilidade se só tivermos um lance? Bem, é de 80%. Assim, espero que da próxima vez que estiverem a ver um jogo de basquetebol, já estejam aptos a calcular a probabilidade de um jogador ser bem-sucedido quando está a fazer um lançamento decisivo. Pode ser uma experiência interessante para vocês. Na verdade, estava a pensar que uma experiência científica interessante, ou talvez um projeto científico para o secundário, seria. As pessoas têm uma dada porcentagem de sucesso no lance livre. E isso implica que cada vez que alguém faça um lançamento livre como este, temos acontecimentos independentes. São independentes dos resultados dos lançamentos anteriores, como vimos nas moedas. Uma ideia interessante, sabem que no basquetebol as pessoas dizem que um jogador está com a mão quente ou imparável nos seus lançamentos. Por isso existe esta noção que aqueles são momentos em que a nossa probabilidade aumenta ou diminui. E ela tende a ser dependente de termos acertado ou falhado o lançamento anterior. Então, uma coisa que podem fazer, este é, penso eu, um projeto científico legítimo, é obter os dados de jogadores reais da NBA e verificar se eles são realmente acontecimentos independentes. Verificar se a probabilidade de ser-se bem-sucedido no lançamento livre seguinte, ou seja, no próximo lançamento, é realmente independente de se ter acertado ou falhado o anterior. Ou, ao contrário, se é realmente dependente do acontecimento anterior. Ou, caso não consigam as estatísticas da NBA, embora suspeito que vocês conseguiriam facilmente obtê-las, podem experimentar esta ideia sozinhos ou com os vossos amigos. Se quiserem ser imparciais, fazem isso com um amigo. Verão se a probabilidade deles acertarem no lançamento livre seguinte é realmente independente de terem acertado no lance anterior. Na verdade, acho que isto poderia ser muito bom e vocês poderiam ficar bastante envolvidos nesta análise. Vamos, então, terminar com outro cenário. Já falámos de lances livres. Já falámos em tirar uma moeda ao ar. E agora vamos falar de dados. Porque isso é realmente outra área onde... Bem, é outra área interessante em que aparecem naturalmente alguns problemas sobre probabilidades. Então, em geral, quando jogamos jogos que envolvem dados, é sempre interessante saber, se tivermos dois dados de seis faces, qual a nossa probabilidade de obtermos, sei lá, um número em particular. Digamos, qual é a probabilidade de obtermos um 7? Vamos pensar nisto. Bem, o que terá de acontecer para sairmos 7 nos dados? Acho que aqui pode ser interessante desenharmos uma grelha. Aqui está a minha grelha. Vamos dividi-la em seis partes. Então, vejamos. Aqui dividimos ao meio por 2. Cada um destes pode ser dividido em 3. Ou seria mais ou menos assim. Não será perfeito. Mas andamos lá perto. Assim e assim. Vamos dividi-lo. Já vão perceber o que estou a fazer dentro de instantes. Acho que já está bom. Vamos fazer isto. Isso. Estou a tentar fazer uma grelha de 6 por 6. Muito bem. E a razão pela qual estamos a fazer isto é... Vamos fazer, neste texto de cima, neste texto horizontal, indicações para cada uma das situações que podemos obter no primeiro lançamento do dado. Isto pode ser feito com vários dados em simultâneo. Ou lançando um dado após outro. Atirando um dado após o outro. Portanto, neste primeiro lançamento do dado, podemos obter 1, 2 ou 3. Ou 4, ou 5, ou 6. Este é o dado 1. D1. No segundo dado, podemos obter 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. Este é o dado 2. Estamos a ficar sem tempo. Por isso continuamos no próximo vídeo.